Eu sou o Edson, sou segurança de condomínio aqui em Fortaleza. Eu queria tirar uma dúvida se o 14º dos aposentados aqui do nosso país tem alguma chance de sair, que está parado na Câmara dos Deputados lá em Brasília. Sr. Edson, essa dúvida do senhor é uma dúvida que eu acredito que esteja a afetar e afligir muita gente. Realmente é uma novidade. Tramita no Congresso Nacional, mais precisamente na Câmara dos Deputados, um projeto de lei que leva o número 4367, que é do ano de 2020, que realmente instituiu ou tenta instituir um abono anual a que está se dando o nome de 14º salário. Esse benefício, no entanto, está ainda em análise, sujeito à apreciação por uma das comissões da Câmara e, infelizmente, eu ainda não posso dizer para o senhor notícias boas atuais acerca desse benefício. Então, diga-se de passagem que esse benefício, ele se destina, conforme o texto do projeto de lei, tão somente aos aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência Social. De forma que não é um benefício previsto em CLT e não é um benefício também que está em vigência, posto que ainda pendente de apreciação de tramitação na Câmara dos Deputados.